Cadê o que o seu job? Eu não tô nem aí, esse dia a bebê passou o número dela O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada Eu achei meio estranho, mas... É isso mesmo Cadê o que o seu job? E aí? Bailarina tá lazer E nós é voada diária No espécimen viciada em viver Laguei uma top na cama, pois na minha conta tem duas bebê Lá no Banana Café Eu de jacaré jet life, Jack Martin Isso é vida de celebridade, ela é chica de Louis Vuitton E os banco da parte é todo marrom Doze galo, ou de quatro ciclo no asfalto Duas puta com a bunda pro alto Preto, muito chucro, debochado Quatro M vive pra caralho Come quase todas de São Paulo Igual faixa preta do estado Ninguém tá puro, baby é fato Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida e nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job, cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida e nós segue o game vivendo assim Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida Essas bebê tá dando sopa, sopa, vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo, nós voltar a te acionar Desenhar de bandido, não entrar com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca, é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta, que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certa pra te deixar pelada É pau nas vagabunda e macha na ferrada Que eu chamo rari, racha de cavalinho de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz, os cor já passou vontade Muita mulher pula na vida em dois lugares Coração, tá calejado, fala de amor não É complicado, que desilusão Fui maltratado, melhor é ficar, agora a vez é ficar, vai Parado na beira do mar Que toca o trato, muito dinheiro na conta Fogo no IC, Fernandos de Noronha Cada um com o seu job, né pai? Cada um com o seu job Cada um com o seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com o seu job Cada um com o seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Minha mãe já me dizia Filho, tome cuidado Que vários arrombado vão se fazer de amigo Vão abraçar e beijar seu rosto Te trair, fazer de bobo Igualzinho Judas fez com Jesus Cristo Eu tô ligado em quem trama e quem tá do lado Ajoelhado na minha cama e Deus tá comigo Eu vou pedindo proteção Que se me der coragem É poucas ideias e vários homicídios Oh, os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vai cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim Oh, os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vão cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim É que tinha doze na mesa, mas só um falhou Hoje a água vira vinho nessa setaceia O senhor foi o meu pastor e minha mãe sempre falou O livre hábito tá aí, só não faz coisa feia O brilho vale, eu sei que eu sou, mas eu vou no garipo Davi deu um gol, o gigante será só menino A minha vida não é um filme do Tarantino Pra vocês querem comentar quando tá assistindo Oh, os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vai cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim Oh, os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vão cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu bom Você teve fé pra fugir da escravidão E pra ele em recompensa Deus abriu o mar Por isso vou ter fé Pra no caminho da consagração Ele me direcionar O tamanho da coragem é o que traz a glória Por isso, corria pra Davi teve derrota Igual Sansão já me senti sem forças Mas inspirado em Daniel Enfrentei a cova O cifre já foi anjo um dia Judas veio já me dizer amar Assim como o Dalila Por isso peço proteção ao pai que me guia Você que é a traição Se disfarça de amiga Valorize o hoje Que o amanhã é dúvida E o ser humano nasce programado pra morrer Foco e disposição Sagacidade no sangue É a receita pra quem quer vencer A falsidade vai cair Juntamente com a inveja Eu sei que Deus olha por mim E lá no céu me protege Na terra Luz pra quem persistir Para em quem for comer Eu sei que Deus olha por mim Não dorme, não fale, não é Os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vão cair Se não cair essa ideia é na favela E nós decreta o seu fim Os invejosos vai cair por terra Os falsidade também vão cair Se não cair essa ideia é na favela E nós decreta o seu fim Sangue, sufoco, suor Na trajetória eu fui de pior a melhor E o importante é pôr na mente do menor Que se cair é só saber desenroscar o nó O transtorno me deixou mais forte que O gigante que enfrentou o Davi E se os nossos caminhos chegassem fechando E vou com mais asas e faço uma bebeira abrir Deixa todas as aguinhas rolar Fechando o corpo pra toda ilusão Pai, não deixa a vida me levar Essa é pro senhor, então de oração Traque, chave de cadeia Panabins na seda Fire no balão Dividi o pão na santa Se eu fiz meu pé de meia Vou de meia a meia no peão Traque, chave de cadeia Panabins na seda Fire no balão Dividi o pão na santa Se eu fiz meu pé de meia Vou de meia a meia no peão Oh, os invejosos vai cair por dela Os falsidade também vai cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim Oh, os invejosos vai cair por dela Os falsidade também vão cair Se não cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim Oh, os invejosos vai cair as ideias é na favela E nós decreta o seu fim No giro louco Quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Arburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste possante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel Eu, eu, eu E agora é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo, hoje nós comemora E agora é só aproveitar Ainda é só aproveitar Tempo de colheita é nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo, hoje nós comemora Giro louco Um giro louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos, na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia, atrás da la plata que é interessante Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poche possante, agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida, com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances, e não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel, com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita, é nóis contando as notas E agora é só aproveitar Botamo muito trampo, hoje nóis comemora E agora é só aproveitar Tempo de colheita, é nóis contando as notas E agora é só aproveitar Botamo muito trampo, hoje nóis comemora Imagina o louco É um gírio, é um gírio Coração no Alasca, a porta se destaca É foda acreditar no amor, os bicos se incomodam Tô contando as notas, olha onde nós chegou Nós que dita moda, macoche das ovas De relíquio vírgula no pé, os foguetes toca Ela me olha, quem não queria hoje em dia quer Quero ver sua reação, se tem emoção Quando os cartão cantar, quero saber se o dinheiro te compra Não dou confiança, sua postura não pode mudar Tô fumando o ice, hoje eu tô tranquilo Com dinheiro no bolso tudo fica lindo Whisky e a menina é água de bandido Nem conto nos bebê, é um ou dois comigo Coração no Alasca, a porta se destaca É foda acreditar no amor, os bicos se incomodam Tô contando as notas, olha onde nós chegou Nós que dita moda, macoche das ovas De relíquio vírgula no pé, os foguetes toca Ela me olha, quem não queria hoje em dia quer Quem diria nós, quem falou de nós, tá longe de nós Quem falou que nós não ia ver o mundo da volta Melhoria dos moleques, lança um kit da moda e a GS que toca Mais um momento foi difícil, lembro quando era pequeno Sente o gosto do veneno, da maldita e do elente Da maldade do mundo, mas com Deus supuro E minha vida foi pra frente assim Relacionamento complicado, não quero saber de nada Vou chutando o balde memo e de quatro mola Do novo, voado de ouro, de tome ou de croque Escolhe com qual da minha vida você vai sair Pra comemorar nós vai beber royal Pra passar o tempo fui com a Mary Jane E pra invejoso nós tá sem sinal Separa os homens dos meninos que mandaram pra frente Pra comemorar nós vai beber royal Pra passar o tempo fui com a Mary Jane E pra invejoso é dedo do mal Porque nós tá sem sentimento e meu coração tá no Alasca A ponche destaca É foda acreditar no amor Os ricos se incomodam Tô contando as notas E olha onde nós chegou O Alasca de Itamoda Lacoche das Nova De relíquio vigo lá no pé Os foguete toca, ela me olha Quem não queria hoje em dia quer Sigo no corre das notas Multiplicando minha copa Fudendo só com o Rostosa Vida louca, cabulosa Ela gosta dos maloca Nós é foco e não fofo Que é pé no chão, pé na porta Assim que elas acham foda Por isso quando vê o drago que se mora Pra prova que o mundo dá volta Tem evoke, tem x-jato A nós tá na pista e na hora E com isso o invejoso chora Se quer ter igual, luta e ora Pois quem me deu foi Deus e Nossa Senhora Responsabilidade pra saber manter o carvão Homem de negócio é o que sabe administrar Na terra da garoa Nós segue gerando fogo E o mais importante Sem esquemar Eu sei que o dinheiro é fonte da emoção E o que mais prezo é ter a cabeça fria Até porque sei bem que quando veio a tempestade Tomei chuva sozinho Sem amigo e rapariga Agora clareou Dando chute na escuridão O brilho de um sofredor que já perdeu Já chorou, persistiu e lutou Foi só assim pra ser merecedor Hoje nós tem poemas Nas faixas, nas garrafas Nas nab, nas noitadas Lá sentimento acalorado Tô de alma gelada Avisa elas lá que tô com o coração na lasca Com o coração na lasca A porte destaca É foda acreditar no amor Os bicos se incomodam Tô contando as notas Olha onde nós chegou Nós que ditamoda Lá corte das ovas De relíquio vigo lá no pé O foguete toca Ela me olha Quem não queria hoje em dia Quer verão em São Paulo O calor tá sincero Meu coração travado Vinte abaixo de zero Chamando o papo reto Na reta de Zé Perreco Foca os peixe a onça Nosso intuito é progresso Tô seguindo a caminhada Sabendo o que quero Pisa no dia Sem desmerecer o chinelo Que me acompanhou Por muito tempo da minha vida Só valoriza a subida Quem já sofreu na caída Soldado de fé Hoje é consagrado Longe da alé Nego abençoado Do beat do Jardim Tem que mandar pesado Vivendo um déjà vu Dentro do áudio lacrado É Deus na proteção Quebrando o mal olhado Faço uma oração De joelhos dobrados Vim de direção Pra vencer o obstáculo Pro meu ano novo Ser melhor que o ano passado É virado em São Paulo Meu coração gelado Vinte abaixo de zero Off pra romance Off pra ferrado Acostado Hoje a gata Vai jogar o rabo pra mim Virgulado Tô chapado Relaxado De green Sou novão Tenho vinte Quando era mulecote Sucava nas beat em todas Eu botava forte Base é no dinheiro Muito cedo Só pacote Sorte da princesa Que um dia vai me dar vol Será que não? Nunca masco Eu blindei o meu coração Tirei o áudio Deixei somente o que é bom E tudo posso Naquele que me deu a mão Que me protege quando querem ver eu cair Nunca masco Eu blindei o meu coração Tirei o áudio Deixei somente o que é bom E tudo posso Naquele que me deu a mão Que me protege quando querem morcar Coração na lasca A porte destaca É foda acreditar no amor Os bicos incomodam Tô contando as notas Olha onde nós chegou Nas que dita moda Lacoste das nova De relíquio vigo lá no pé O foguete toca Ela me olha Quem não queria hoje em dia quer É foda só o lasca Jojim, the best meat maker Novamente eu tô na rua, amor Gira o louco por aí Cê vai ligar, implorar o culpado, voltar não vai dar pra atender Novamente eu tô na rua, amor, giro louco por aí Cê vai ligar, implorar o culpado, eu voltar não vai dar pra atender Hoje a festa dos quebrada promete, já começou diferente Tá tendo gringa pra fuder com a gente, gringa pra fuder com a gente Que ela viu que eu embaçava, não sei se eu atracava dia, vou que eu mexer Pra dar trabalho, palo aqui ou pra ele, pra dar trabalho, palo aqui ou pra ele Então louca, liga por umas loucas, manda liga por outras loucas E depois passa o endereço pra colar na goma, liga as faixas pink Depois manda, manda o fixo que hoje o papo vai ser dinheiro Não quero nada, com a quebradinha, roletava de chinelo, prego na cor Com a bema rasgada, cê não passa o veneno Quando eu tava me fudendo, papo, ou nem no cor Tupão dentro de casa, novamente eu tô na rua, amor Giro louco por aí Cê vai ligar, implorar o culpado, voltar não vai dar pra atender Novamente eu tô na rua, amor Giro louco por aí Cê vai ligar, implorar o culpado, eu voltar não vai dar pra atender Quem não quer dizer pra mim, viver a vida com tranquilidade de chefe Carro, mulher e din-din, brisa e sorri, sem se preocupar com o estresse Inimigo do fim, roleta no sul, norte, leste Quem quer ir, tem que fazer ir, por isso por trás que ela sobe, elas desce SP faz frio igual meu coração, magia de pior O clima esquenta, antes foi goteira, hoje a previsão É chuva de puta e ciroc vermelho Temperidade de cifrou, faz fogo e fumaça Tipo chá e ceda, diversão de vilão É o barracena, estilo meteorologia Hoje tá chovendo alegria, e nós tá molhando a selina Água de bandido com balinha, de nota de césar, piscina Fortemente na pista Assim como no céu o sol e a lua brilha, clareou onde era cinza Por isso ela quer ter minha brisa, por isso eles querem viver minha vida Novamente eu tô na rua amor, giro louco por aí Cê vai ligar, implorar, o culpado voltar não vai dar pra atender Novamente eu tô na rua amor, giro louco por aí Cê vai ligar, implorar, o culpado eu voltar não vai dar pra atender DJ Biktok Quem diria, esse ano tá como? Baracita acontecendo, mas Tá ligado, só de chegar até aqui nós já é biturioso Vamos comemorar Que o futuro Pra Deus pertence, mano Bud, Juju e Kenner no pé, areada pra fumando Valeu a pena a correria que nós fez, pilotando as naves fora do comum O ano inteiro juntando uma grana pra poder descer pra praia Toma água de coco, fica tranquila, bata a vontade de chorar Que eu lembrei quando só vinha de busão Venha se é meu bem, mas vou passar de foguetão Quem diria, nós tirando onda de golfão Parece que não tinha nenhuma condição Hoje nós tá patrão, hoje tá bonitão Não precisei tomar de ninguém Hoje nós tá de nave quitada Cadê as vizinhas fofoqueiras Que disse que eu não ia ser nada Olha o milionário passando na porta da samurada Passa por a seira, na areia, na praia No jet grandaia, não é má repostura Porque nós sabe como é não ter nada E só quem já passou vontade Quer poder curtir a vontade E sentir a intensidade de uma vida cara Escreve um vulgo na polpa e vem jogando peitinho Mas não gamava quando uma lota andava sem dinho Agora quer sentir a prata na cara Quer tomar surra do tralha Quer explanar que ela senta pra mim Oh, tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro Oh, tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro Esqueça, coloca aí na mesa a poção e a breja Que hoje eu vou relaxar, vou esfriar a cabeça Ligar meus aliados Queimam o baseado No final da noite vou trombar a morena Pra fazer aquele nosso jet Eu uma loca de Juliette Ela gata igual paniquete Vai matar o moleque Sal grosso Aqui nós usa faz churrasco pra invejoso Aqui nós mete o cacete Quem mete o louco Então vai tem a pagar de bobo E que o ano que vem o pai só pega a paz Tô ligado que hoje em dia se aprende demais Mas o criador De tudo é capaz Então como diz o tom Eu vou de foguetão No baile de favela No baile de favela estilo MC João Tacando fogo na inveja Pique de um VG Naquela de vilão Eu sei Que ainda tem muito corre pra nós correr Que ainda tem areia pra nós correrar Mas também sei que o castelo ainda vai se erguer E quem duvidou vai ter que aceitar Que a favela tá em alta Na loqueiro tá com as gata Na miséria sem placa e o pé Na areia da praia Na favela tá em alta Na loqueiro tá com as gata Na miséria sem placa e o pé Na areia da praia Hoje eu acordei sabendo que ia ser um bom dia Agradeci a Deus pela saúde da família Livre e guarde os vagabundo Que tá na busca do seu sonho Não está pelo mundo Nós foi no corre de a pé Mas cê fica ciente Falei que ia voltar Só com as nave potente Eu falei que ia buscar Tudo que tinha na mente Que da ponte pra lá Quando vai ser diferente Nós foi no corre de a pé E voltou de avião E os melhores da ralé Hoje tá na mansão Eu só tinha minha fé E muita disposição E tudo começou com o beat Na palma da mão Tô Tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro Tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro De mim Mas não tem vergonha na cara Triste o fim De quem fala a mão de mim Uma versão tipo bomba e granada Matando o invejoso de raiva na beira da praia Com risco e fumaça E as bebê E as bebê A gente Deita o crime pra ver Pou, 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 pou Só papo consciente Malandra inteligente Com as malandra caliente Fechou Tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro Tranquilão Felizão Tocando na vão Tô com meus irmãos Hoje tem churrasco e cerveja no morro Ô glória Esse ano é só vitória E o ano que vem é em dobro Invejoso Só céu E a velha reforçando na oração Gosta que tá feliz não Baseadinho e cerveja Paladinho e princesa E o clima tropical Hoje tá propício praia Fala Murilo e o LB Campolo, rachiste, venho, repique Só que sabe quanto aquele samba de uma lado Aquilo que era mulher Então bora, rachiste, venho, repique Só que sabe quanto aquele samba de uma lado Amizade é tudo Amizade é tudo Morilo e o LB É o Cotinho Então pega a visão A gata brisa no maluqueiro de Oakley Te deixo em casa depois de passar no shopping Que a minha vida é muito cara e muito forte Sabe que eu sou cria lá da zona norte Pai manda rir, me já manda descer siroque Se tu não bebe, deixa o tu tocar Porsche Mas se tu fuma, deixa que eu bolo, não dá sorte Cê deu azar aqui ou não presta, então não chora Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de Oakley Brisa no maluqueiro de Oakley Na sua vida eu fui pior Mas na sua cama eu fui melhor Sempre dei presente e dá de Oakley Brisa no maluqueiro de Oakley Parece que é poder com nós Isso tira a sua paz Cê ama a minha voz Sabe que não tem igual Sei que cê pensa em mim Quando sai por aí Conhece vários poizinhos Mas quer sentar pra mim Joga prada na raba dessa diabla Ela mente pra mim Dizendo que não sente nada Suas amigas me disseram que tu tá desesperada Querendo uma loca que te deixou gamada Na sua vida eu fui o pior Mas na sua cama eu fui o melhor Sempre dei presente e dá de Oakley Brisa no maluqueiro de Oakley Na sua vida eu fui o pior Mas na sua cama eu fui o melhor Sempre dei presente e dá de Oakley Brisa no maluqueiro de Oakley Primeiro arce que eu furei foi com Pedrinho Jacky de Mel foi com Davi sim Yeah, olhei no calendário Maia aliança escrito Maia Um amigo Pedro Maia Maia tão tipo de maia Não fiquei rico tarde Fargo de Lange Meita é de hard Vida de banda Todos alto-falante Dono do instante E pra confirmar velho Hoje tem show do Fafá Show do Fafá Hoje tem show do Fafá Show do Fafá Show do Fafá Tubarão Tu Me iludi na amor e aprendi a maltratar Se me falar de amor vai ficar na sola da bota Ô moça me desculpem se magoem seu sentimento É que me magoaram então pra mim isso é lorota Tô bem preocupado com a minha conta bancária Se concorrer o game papo Disputo com o Silvio Espaço só pro Corinthians Fica do lado esquerdo do peito Fui direito também pago que ela coxa e pega o símbolo P380 É o modelo da minha vela Vou de ponto cinquenta se caso boi azedar Na minha casa ninguém entra só se o tuba libera O celular fica na porta se postar vai me arrastar Então deixa eu ver sua marquinha Adorei o pince no peio Pince na barriguinha Gostei da pimenta tatuada na virilha Vou dar um beijinho nela pra ver se tu se arrepia E da sua vida eu fui o pior Mas da tua cama eu fui o melhor Sempre dê presente da Dior Posa no maloqueiro Dior Pintar play DJ Piktor DJ Piktor Seja bem vindo ao país do futebol Desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga dez a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem vindo ao país do futebol Desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga dez a faixa que a favela vai chegar de igual Perdi as contas de quantos tampão Dos dedos perdi Joguei na lama Asfalto, campinho, quadro e campão Adversários brotaram Pergunta se eu tremi Na pura calma respondo Aí! Claro que não Perdi amigos pro crime Porém não me envolvi Tomei em quadro e vários dele Foi cara no chão Indignado e tirado lutando Eu prossegui Preto nasci E sendo assim eu vim na contramão Os trento verde e amarelo Na peita da seleção Contropla cara de vez Entrei na disposição Pedala e dribla o sistema Só tapa de qualidade Eles quer morte Algema Nós luta por liberdade Jogando faz semeão O terreno hostil Onde os prata da casa Troca bola por pistola Chegando inversos Só pra tramada faliu Gigante pela própria natureza Pede esmola Seja bem vindo ao país do futebol Desigual Desleal Mas pra quem governa Tá normal Sobreviver apenas Já não tá legal Joga 10 a faixa Que a favela Vai chegar de igual Seja bem vindo ao país Do futebol Desigual Desleal Mas pra quem governa Tá normal Sobreviver apenas Já não tá legal Joga 10 a faixa Que a favela Vai chegar de igual Calma ou fininho Suave é vinho Tá na banguela Eles manchando Saco de vacilo Mas quem conhece Tá ligado Sabe que não é isso Eles tentaram Se esforçar Pra me em verdade Tirou Minha cota É lembrada da antiga De quando eles botam nas tinhas Mas sempre teve disposição De pé na porta E a coitada da dona Maria Esperando a aposentadoria De tanto pegar latinha Travou as costas E as lorotas Cê me conta Desse lado Não vai encher barriga Nem paga as contas E as lorotas Cê me conta Desse lado Não vai encher barriga Revoltadão Com essa corrupção Camada de vacilo Brincar com meu fiá Pô Percepção Tive que dar atenção Pra entender Que eram os fatos É que do outro lado É que do outro lado O cheiro do passeado Não deixava Enquanto atacado Nem gera aversão Mas desse lado Por fim Seja fojado Apanhando o céu Chamado E pro camurão Revoltadão Com essa corrupção Camada de vacilo Brincar com meu fiá Pô Percepção Tive que dar atenção Pra entender Que eram os fatos Seja bem-vindo Ao país do futebol Desigual Desleal Mas pra quem governa Tá normal Sobreviver apenas Já não tá legal Joga dez A faixa que a favela Vai chegar de igual Seja bem-vindo Ao país do futebol Desigual Desleal Mas pra quem governa Tá normal Sobreviver apenas Já não tá legal Joga dez A faixa que a favela Vai chegar de igual DJ Pico DJ Pico Tava com duas bandidas no meu colo ali logo o beat do Davi e falei carai é beat pesado esse beat é logo a minha cara É o beat do Davi do MC Davi Falei Davi me manda esse beat aí E essa é a parada Afinal mais vale um cachorro sincero do que um príncipe mentiroso É a tropa de ninguém tá puro invadindo a sua tela E eu vou assim 180 por hora Maletar de dólar Caspo tá de luxo vai dizer que nós não foco No jet marítimo os vicos se incomodam Limpo HD eu vou bancar peça gostosa Nós é vida, luca, amor MD, rachixe, flor Na garagem da festinha só milhão jogado Burguesinha do Mackenzie da posfavela Mas eu sigo muito chique sem me apaixonar Sem ninguém pra trair Sem ninguém pra cobrar Se eu tô no Havaí Se eu tô no Guarujá Quantas ontem eu comi Mais de cinco sei lá Vem domingo bebê Tá facinho de notar E tá facinho Tá, tá, tá facinho Tá, tá Quantas fora tu me deu E agora quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou vivendo a vida louca No modelo GTA E tá facinho Tá, tá, tá facinho Tá, tá Quantas fora tu me deu Agora tu quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá O Davi que tá no bicho Tá, tá Eu tô fazendo beat Tô fazendo hit Tô fazendo história Iggy manda uns kit Lá da gringa os grifes Só tem pano foda E tem umas mina que lude Que joga na cara Depois vai embora Tem sabor de tutti-frutimara E a gasolina que ama fofoca Lembro do tempo do Orkut Eu mandava recado A garota que esnova Entrava no MSN Me via Ficava offline na hora Já te chamei no snap No Facebook No Twitter Mas nunca deu bola Meu Insta agora é lotado Mas eu seguido E tu quer minha piroca Tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Quantas fora tu me deu E agora tu quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou viver na vida louca No modelo GTA Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá O beat Amei Que eu não quero saber de nada Gostar Gostei Que eu não quero saber de nada Que eu não quero saber de nada Tá, tá Tá, tá Tá, tá Vou viver na vida louca No modelo GTA Eu tava crente que ia conseguir Por isso nunca parei de correr Hoje vários querem desfrutar disso aqui Várias me querem mas eu sei o porquê Vou te comer e depois vou sumir Não me espere que eu não vou voltar Bebe eu não posso mais me distrair Muito dinheiro espero PH pelas portas da frente Eu saio com o pé direito e Entro dentro da poche E mato mais duas no peito né É passado e presente Tudo ficou tão perfeito Mas não tem concorrente Pois tudo que faz sai direito É... Facilmente Mais avançado trabalicamente Mente pra mim fala que é inocente Conveniente, carente Nem um pouco atraente Até tente mas não vou voltar Tempo passou e tu lembrou da gente Infelizmente hoje eu tô diferente Pensa e repensa e para de suspense O amor tá suspense e o pai tá online Tá me chupando mas não sou traidente Boca gelada nesse clima quente Dessa garota eu já sou cliente Fala fluente na hora de dar Digente na lancha Hoje nem mais prancha Olha as bovinha querendo me dar Quer entrar na dança Ganhar confiança É um conselho chegar devagar Não se importava com nós das antigas Hoje no presente quer se importar Tá me ligando porque Quer encostar pra me dar Hoje nós vamos fuder Vai ser essa de se apegar Pra aquelas que odiavam o crime Hoje elas só querem amar Eu só vou deixar o RKG Tá fácil ou tá? Eu só vou deixar o RKG Tá fácil ou tá? Tá fácil tá 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 fácil tá tá Quantos fora tu me deu E agora tu quer me dar Tá fácil tá 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 fácil tá tá Vou vivendo a vida louca No modelo GTR Tá fácil tá 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 fácil tá tá O beat o pai que fez Os moleque tem conversar Vem com você tá no time dedeado A alavanção cê não acompanhou Vamos chistir Mas senti os planos É ficar rico esse ano Sobe por mais É pensamento velho Lembro do passado Que nem me olhava Hoje Nasce o chão pra ela ver Aí fica fácil Nós tá acabado Elas quitando a pista Jogando o game da vida Trilhando a jornada Elas querem dar em cima Quando acordou Eu tava duro Mandava mensagem Tu nem respondia É só Vê como que tá o menorzinho Acelera no cinto Acelera no cinto Acelera no cinto Maloqueiro do gueto Pra comédia é bala Nós tá aquele jeito Assombrando a noitada Maloqueiro do gueto Pra comédia é bala Nós tá aquele jeito Assombrando a noitada Sete dias da semana Eu sonhava e buscava ter o meu tesouro Hoje ela vem no pião Nós com sete cordão de ouro No pescoço Almejava sete mil Passa aí com a sete Mas gata do morro Hoje a gente na capital De forte mil graus De setecentos contos Vida bandida na pista paulista Roubando a cena do jogo Vinga na escravidão A vista cartão black Visa com as branquinhas Do cabelo loiro Ninguém tá puro E o copo confirma O isque gelo é o combo Ela se joga na noite paulista Jogando pros cria Que é tapa no lombo Juntava aguentando O mais stress do trampo Todo dia Fiz meu corre Montei mais parado Nada Outra vida Não sou nada Com minha mina Que não quina antiga Mas é uma delícia Ficou 4-3 Spank Ela fica louca Safadinha Exala a beleza Danadinha Foram seus defeitos Isso é só minha Rebolando Mexeu com o vilão Cank do bomba Show minha brisa No pedido da V Rebola latir Você vai se divertir Junto com a minha quadrilha De muito tempo Que eu não te beijar Que parei pra refletir Que você é uma delícia E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu E agora quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou viver na beira louca Ninguém tá puro lá no GTA E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu E agora tu quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá O beat e o pai que fez Com os moleque improvisar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou viver na vida louca Ninguém tá puro lá no GTA Quer fazer um pião Colar com os moleque machavão Liga a sorte a pique chão, irmão Que hoje o clima tá de salseirão Salseirão Reburro na sul Cê pode ligar o cadu Que eu ligo os quebrados E conheço os iniquidu E fogo no mapu Se fosse pão no cu Quer falar de nóis Mas não sabe da onde eu vem Eu vim de lá Terra da onde tem que respeitar Da onde o couro come Se der pé ou se morrar Comédia vai falar Vai me querer pagar Mas foge todo Corre cê temo pra te escutar Minhas metas agora eu tá Já não posso estar de toco Que o mundão tá cheio de vacilão Minha infeliziosa Era louca em funk Nessa porco Corre com os maluco E toca no refrão Tô ligeiro bom Pequeiro e fofoqueiro bom Quem não faz Sai no beijão Prego toque o pé no freio Tô ligeiro bom Pequeiro e fofoque bom Quem não faz Sai no beijão Prego toque o pé no freio Minha vida louca que eu sei que é foda Você não pode ter nada Que os bicos se incomodem Na verdade em qualquer vida Qualquer batida Eu que sou MC E vários posa na minha Hoje eu tropei com os verdadeiros Só treco de maluqueiro Fumaça que sobe Sigo felizão pelos bar E nós lembra de tanta coisa Nós a trampo na boca Hoje é Deus que guia as aves que voam E nós veio do favelão Campo de barro na onde não passa busão E as tia nas janelas Chega primeiro que o pau Vai ficar buscando Vai pagar pra ver Ou vai correr É que minha tropa tá calma se não para Pode dar fofoca e dos perrecos de quebrada Desce a vina reta e não dá nada Que nós sai cortando na estrada O foco é os malote e as danadas É que minha tropa tá calma se não para Pode dar fofoca e dos perrecos de quebrada Desce a vina reta e não dá nada Que nós sai cortando na estrada O foco é os malote e as danadas Tô ligeiro com Pequeiro e fofoquei com Quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Tô ligeiro com Pequeiro e fofoquei com Quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Dinheiro é um papel que o homem criou Mas quantos que já morreu e de quantos que ele levou Os menor na minha quebrada lançou o nevão Pra combinar com o pute e com a cor do ombro Ela já encheu de nudes todo o meu airdrop Hoje em dia a inveja não quer fazer parte Mas o ciclo de amizade solta o seu story As brancas sem tapos preto não é que que vai ter Sem credencial no residencial Eu fui pegar a loira que é musa do carnaval Ela quer tomar soja tropical Ela quer tomar, ela quer tomar pau Respeita a minha caminhada Cês tão com a visão tampada Aprende escuta uma parada Dinheiro não vai pagar mancada Tô ligero com Pequeiro e fofoqueiro Quem não fale sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Tô ligero com Pequeiro e fofoqueiro Quem não fale sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Sem afeto, com vacilão Nós vem com a visão arisca Segue um mandamento só E pra ter do melhor se arrisca A mudar de vida, uma hora vira Meteorologia, o jogo vinga, conta pinga Assim que a estrela brilha, nada ofusca Manda localiza a vida que nós te busca Seja bem-vindo e avisa as amiga puta Que eu tô construto e nós entrega Pra madrugas e vence as loucuras As paradas sérias A soberba e a luxura O meu truta cega Na essência de um, sua velha impera Amassando duas, com mais três na espera As imensas loucuras, paradas sérias A soberba e a luxura O meu truta cega Na essência de um, sua velha impera Amassando duas, com mais três na espera Deu meia-noite no meu iPhone Deixa registrado, nós partindo com o pião Faz a selfie do bonde, fala onde tu se esconde Bate a localiza que eu te busco de bestron Não tá dando quinze minutos Eu partindo da noite No bolso malote pra noite ser favorável Tipo herói da Marvel, na mente memorável Se eu ficar na memória pra você é favorável Então faz um favor, não fica de conversinha A sua best friend também quer sentar na minha Meu cabelo azul de hoje O dia tá na mídia Barulha no sampa e também as pervergina Tô ligeiro com Pequeiro e fofoqueiro com Quem não faz nem sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Tô ligeiro com Pequeiro e fofoqueiro com Quem não faz nem sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Se o DJ Luizinho é monstro Hey DJ Precisa gritar, o eleque Aê É ele É os no beijinho Pitbull raivoso Amiga Com boca da amiga das amiga Avisa que o fim é tarde Olha aqui na base dos teus Aqui na vai bebê Jogando um play state Hoje é só coisas leves Queimando a trava da Braba Ela tá ali escutando o Kevin Ontem eu embrazei Bebi, esqueci do ser Mas acabei de lembrar Saudade, bebê Coração do mato Tu tá perto Escutando o good vibe Aperta a Braba E faz fumaça O clima fica suave Tô sentindo agora Mas cê sabe que é fácil Quando a noite chego Arrumo o traje Pro baile ela vicia Vicia Mas quando eu fui ver Já foi Desplantando o beco E com saudade de nós dois Ela me liga Me liga Eu não atendeu Neguei voz Mó dessa piranha Ainda acha que existe nós Mas cê sabe que é fase Quando a noite chego Arrumo o traje pro baile Mas cê sabe que é fase Toda linda e miga Mas que pena Que é frase Ela vicia Vicia Mas quando eu fui ver Já foi Desplantando o beco E com saudade de nós dois Ela me liga Me liga Eu não atendeu Eu neguei voz Mó dessa piranha Ainda acha que existe nós Mas é de quanto na passada Meu relógio Cê só sabe porque Viu a mão no toque Tabe a MW Que nós passou chutando balde Capota pro alto Sabendo que o fim é E nós não vai voltar pra casa Relacionamento complicado Bagunçou meu coração Maldito momento que eu fui me apegar Fez um reboliço na caixola do vilão Tava muito bom Pra ser verdade Mas nem pá Vou tacar no machão Meus problemas Se quiser me ligar Cê pode ligar Sei que foi bom Eu tenho você por perto Mas o melhor foi eu me afastar Vinte semanas é festa no Rio Quase levada de Belo Horizonte Dia de louca Coração vazio Não vou me apegar Amiga Convoca as amiga das amiga Avisa que o fim é tarde Cola aqui na base dos drags Sentando suave Amiga Convoca as amiga das amiga Avisa que o fim é tarde Cola aqui na base dos drags Sentando suave Me liga, amor Uma dessa bandida achar que entre nós existe amor Cê me enganou E agora eu vou com as amigas A roleta por onde vou Tentei Ficar tranquilo em casa Para beber Liga na real Mas o foleca Eu voa na minha rata Eu pensei Não quero mais saber de nada Fica solteira Minha cota aqui casada Eu já Bebê Não é nada contra você e as outras É que as ideias é papo de responsa Desculpa, amor É que eu sou vida louca Tô dando papo Não fica estoura Ela vicia, vicia Mas quando eu fui ver já foi De plantão no beck Fica saudade de nós dois Ela me liga Me liga Eu não atendo nem gay voz Mó dessa piranha Ainda acha que existe nós Paz no beck É que eu vou raivoso Entre nós existe amor Semina